Quero finalizar, e por que não 20 filhos? Porque filho é insubstituível, aí Deus dá 10 filhos e tem 3 filhas e dá o nome das filhas, Gemima, Késia e Kerem Apuque, Gemima significa lugar alto, Deus está falando, vou colocar você no lugar alto, Késia, estabelecer, você não vai mais ficar oscilando que nem uma gangorra, um dia você é, não, vou pôr no lugar alto, e vou te estabelecer, e Kerem Apuque, tesouros escondidos, lugar alto, estabelecer, e te darei, e te darei os tesouros escondidos, recentemente descobriram o grafeno, que é o ouro negro, se você pintar um ovo com grafeno, pode ir a um prédio de 10 andares, que ele não quebra, você pode pintar um carro com grafeno e dar uma rajada de metralhadora que não tem nem um arranhão, recentemente, aí estão usando o ouro, para desculpe, para pegar o grafeno, e são os tesouros da terra, Deus escondeu na terra, grafeno, nióbio, prata, ouro, agora os tesouros do céu, ele escondeu em você, os tesouros do céu, e aí é Paulo quem diz, os tesouros eternos em vasos de barro, para que a glória seja dele, Deus vai trazer para fora tesouros que estão dentro de você, existe uma canção aí que ninguém cantou, está dentro de você, um livro que está aí, está dentro de você, uma mensagem que ninguém ouviu, uma música que essa banda vai tocar, que ninguém ouviu, vai descer na hora, eu creio, vou dar tesouros escondidos, vou te colocar no lugar alto, e você vai estar estabelecido, e quem olhar para você vai querer me servir, e a sua luz vai brilhar, para que o nome dele seja glorificado, Fica de pé comigo, Eu queria que na frente, alguém que está com alguma área arrebentada, você fala Senhor, aqui agora é o altar, é fé, é fé, tocar nas águas e lhe abrir, é fé, andar sobre as águas, porque Jesus falou, vem é fé, machado flutuar, é fé, Deus não mudou, eu queria chamar aqui na frente, quem precisa de um milagre, em uma dessas cinco áreas, ou no casamento, ou no financeiro, ou na saúde, ou na relação com os amigos, ou com os filhos, eu queria que na frente, minha esposa trouxe um hino, para cantar para Jesus, não trouxe, vocês cantam o hino, aí o que Deus colocar no coração de vocês, na graça, na unção, Enquanto vocês estão aqui, Deus está entrando lá, é um coração duro, que você tem que Deus, vai entrar lá, É no altar que as coisas são resolvidas, é no altar que o fogo desce, é no altar que o anjo vem e fala, não mate seu filho, é no altar, Eu profetizo que a sua cama, vai voltar a ser um altar para Deus, que seja todo leito, sem mácula, Eu profetizo que você vai comer com seus filhos, e suas para a volta da mesa, eu creio, não vai ficar a gente no celular comendo não, vai sentar como a família de Deus, ao redor da mesa, desfrutando o pão da presença, Senhor Deus e Pai, a Tua Palavra foi ministrada nessa noite Senhor, e tem pessoas aqui, que estão com alguma área, ou todas as áreas arrebentadas, mas Pai, o diabo só quer tirar deles, as ovelhas que fazem com que eles falem contigo, é o altar, o diabo não quer outra coisa Pai, Pai, que estão imbrando na sua mão, amagi-se, com mais Pai da mesa,